Tayar Andresa Porque toda vez que eu tô bem você vem me procurar Será que me odeia tanto assim que não pode me ver feliz? Que já quer me magoar E o pior é que eu sei o motivo da tua ligação O motivo do teu oi sumida que me deixa no chão E quando vejo eu já tô no chão Do teu quarto, totalmente nua e arrependida Beijando essa boca que me disse adeus Que é a mesma que me chama quando vê que me perdeu Só pra se provar que eu nunca vou te superar Não quer me ver com outro, mas não quer ser meu Nunca aceita que pra outro cê já me perdeu Isso não é amor É apenas seu ego ferido E o pior de tudo é que eu sempre vou Aceito as ligalhas desse falso amor Se nem eu me amo Como eu quero que você faça isso Porque toda vez que eu tô bem você vem me procurar Será que me odeia tanto assim que não pode me ver feliz? Que já quer me magoar E o pior é que eu sei o motivo da tua ligação O motivo do teu oi sumida que me deixa no chão E quando vejo eu já tô no chão Do teu quarto, totalmente nua e arrependida Beijando essa boca que me disse adeus Que é a mesma que me chama quando vê que me perdeu Só pra se provar Que eu nunca vou te superar Não quer me ver com outro, mas não quer ser meu Nunca aceita que pra outro cê já me perdeu Isso não é amor É apenas seu ego ferido E o pior de tudo é que eu sempre vou Aceito as ligalhas desse falso amor Se nem eu me amo Como eu quero que você faça isso Tu não quer me ver com outro, mas não quer ser meu Nunca aceita que pra outro cê já me perdeu Isso não é amor É apenas seu ego ferido E o pior de tudo é que eu sempre vou Aceito as ligalhas desse falso amor Se nem eu me amo Como eu quero que você faça isso Como eu quero que você faça isso